1h58, vamos chegando aí em Patinga Olha o trem a limpeza Está indo no trem? É o trem a limpeza É, é a quem pedra Tem que fazer aquele trem do cachorro Vai longe Vamos ver Tem uns produtos aí Olha o trem Olha o trem Olha o trem É, aqui Olha o trem É, aqui Tem na hora e na carreira É, não sei Tem Me cabeçou Aqui Tá bom? Bebe de choca É, vai dar um suporte Não, não, não Não, não Não, não É É É Aqui Olha só Não caiu Isso Só tem chá Você quer dizer Uns Vamos Um intercepto Eu tô fechando o relógio Eu tô fechando o relógio 2h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 2h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 2h24, vamos deixar no terminal rodoviário de Patinga 2h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 2h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 3h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 3h10, vamos chegando aí no terminal rodoviário de Patinga 6h30, vamos cerca de 4h10, vamos rodar ... Como que você vai fazer? Ah, mas eu adoro! O que mais adoro é fazer... Acho que é que é... É o químico... É o químico... Que é o químico... É que a gente pode levar a caneta É que a gente vai levar a caminha A água, ó... É que tem uma coisa que sai da gente É que tem um pouquinho Mas queria fazer essa coisa Passou uma semana Não tem problema, tem 20 semanas escondendo, perguntando nele Eu cheguei na hora da prova, mas não foi fácil Aí você erra pra vocês Eu tô todo sequestrado Ele deu risada Aí pra você ver, eu vou ver Eu tava atrizando em casa Ela tava atrizando em casa Deixa eu passar essas pessoas Deixa eu passar essas pessoas A Bahia tem um abrigador no febre 3h57, Governador Valadares Governador Valadares, Pedro aqui A cidade do meu amigo Wilton Roberto Não tem problema Não tem problema Não Acho que tem uma vez cortado Não tem problema 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 Não vai não Não vai não Não Aí uma vez que alguém aqui, fez isso aí Tem algum ponto de apoio e depois ficou para a rodovia Será PMIC tá uma cobre A gente vai ter uma corrida ali São Paulo Salvador, que é 50 que é o Cabo Não, né pai? A gente lembra que ele lava o centro da cabeça É A gente vai dormir A gente vai tirar pedras O negro gril, vem aqui, vem com chuva de carinho Tem coisa cara Isso sim Foi aqui que eu peguei 40 reais Um mazinho de frango Tá, voltei e foi pobre Olha ele ali Meu amigo, olha o Wilton Roberto É, tá ali filmando Galera, ponto de apoio aí em Governador Valadares Pararam de 30 minutos Eu vou lá ver meu amigo Wilton Roberto Só de sempre É porque a pessoa desce e some Olha O que a pessoa desce e some? O que a pessoa desce e some? Não Mas ele que some Da hora ninguém volta Tem que estar esperando É É o dia que eu acho que é mais bom Não sei Vou lá levar a lembrancinha para ele ali É o Itabaiana É o Itabaiana a Santos, né? É o Itabaiana a Santos, né? É o Itabaiana a Santos, né? Dezessete e trezentos e quinze Dezessete e trezentos e quinze O Verão Preto O Verão Preto Vocês já todos sabem aí Aí encontrei meu amigo aí O Wilton Roberto aí Quando ele postar aí o vídeo Vocês vão ver aí Fico um pouco envergonhado no vídeo dos outros Mas é isso aí Mostra aqui A lanchonete Eu não lembro se ano passado Passei aqui e estava em reforma Essa lanchonete Acho que estava passando por reforma Agora está chique aí Boa tarde Obrigado Está bonito aqui agora O restaurante deles aí Caramba Comprei esse salgadinho aqui lá em Ribeirão Preto Por R$ 3,00 estava em promoção Olha o valor R$ 15,00 Não dou não R$ 7,00 esse biscoito aqui É pessoal, estou tentando economizar aí Mas com a família eu não consigo não É muito gasto O valor está aqui O valor está até Apagado aqui Olha a caixinha de bombom Em Ribeirão Preto Em Ribeirão Preto eu pago R$ 12,00 R$ 11,00 Aqui R$ 30,00 Mas tem ouro nesse chocolate Mas é tudo caro Nessas paradas aí Olha a miniatura aqui De madeira Legal Imagina o valor Deixa eu ver aqui R$ 120,00 R$ 120,00 Chegou um G6 ali da Nacional Vai fazer a limpeza Vai fazer a limpeza Vai fazer a limpeza Aí tem o A gotinha de 17315 É o Euclides da Cunha São Paulo O nosso aí vai fazer a limpeza Olha o Wilton Roberto lá atrás Filmando os carros Deixa eu ver Esse outro carro aqui Tem a viação Contigo 16-050 São Paulo A Salvador E o Nacional aqui 14-215 É o Maceió A São Paulo Esse daí é bom Pra andar Confortável 14-800 aí Paulo Afonso É São Paulo É São Paulo É bom demais Aí deu problema Dizer que É bom demais Chegou um buscar 12-745 Acho que vai fazer o horário aí de viagem agora É isso mesmo Vai fazer o horário aí de viagem Governador Valadares Coronel Fabriciano Olha o Rio Doce ali 77-22-51 Uma vez por ano É só uma vez por ano Salvador Feira Paulo Afonso Aí depois você fala Eu tô saindo aqui É Fala o horário Tô saindo Isso Esse aí Isso aí é de madeira Chega no Guantígio Aí ó 14-480 Eu mantendo a Governador Valadares Daqui a pouco Nós passamos por ele Aqui Olha a galera Em primeira mão aí Comiu aí Da Guantígio 19-745 Isso aí é o Governador Valadares A Belo Horizonte Olha o meu chegando ali Olha o meu chegando ali Olha o meu chegando ali Agora tá geladinho aqui 4-59 Vamos deixando um ponto de apoio aí Governador Valadares Meu amigo O Hilton Roberto Tá por aí Valeu 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 Esqueceu alguma coisa aqui Oxe, não entendi nada Oxe, Oxe 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 Opa! Atenção! A primeira parada da gente ali é de Alphatópolis E lá de manhãzinha você está chegando lá Já me apresentei, meu nome é Viriato Vou apresentar os índices de segurança do veículo Que é um dos vermelhos Com a fé em Deus não será necessário Que se possa pegar ali e tirar o índice Essas mariquinhas são os seus filhos e a gente sai O bagarço de monte inteiro é responsabilidade Que está o campo de vista de vocês Ao sair do veículo e carregar com vocês celulares E as PTC dizem que a empresa não responsabiliza Destravindo o mesmo E a água? Eu só quero que água que o senhor quer Não posso fazer nada Isso aí é na hora que o senhor tem que comprar a passagem O senhor tem que reclamar lá na saída Essas reclamações, pessoal, me perdoem aí No meio de estrada não resolve nada Eu sei disso, mas andorinha só não faz verão Exatamente, então se eu fosse para lá Aquelas andorinha lá é o ponto deles Daqui para frente aqui eu não posso fazer nada Eu estou sendo realista Estou sendo Eu sou o motorista desse carro Eu posso resolver esse problema E aqui eles não vão resolver Tem que ligar o 166 Exatamente, vocês têm o direito de reclamar Vocês pagam a passagem para eles Não escuta ninguém lá Só chama, chama, chama Pessoal, se tem segurança de uso obrigado Não é segurança de todos Sou contra a visa de ninguém Mas fumar e beber é proibido no veículo Fica até mesmo que o veículo é lacrado e é perigoso Né, porque aqui qualquer coisa O incêndio é... Não tem que comprar Não tem Deus não Os demais que tenham os abeceu É uma viagem para nós Amém Esses carregadores não carregam celulares Mantenham a carga da sua bateria enquanto se pudesse Você tirou, eliminou Não, o meu está roubando Não, acontece carregar, mas é difícil Carregadores de carro mantêm a carga de bateria Ele não carrega, nunca carregou Sempre tem energia mesmo É, não nunca carregou É que o pessoal não explica direito O pessoal, esses caras Quer conversar, quer Você colocou o conector, aí sim Está ali ajudando na carga É aquela matéria assim que você carrega Só auxiliar Mas carregamento é difícil Que Deus nos abençoe, pessoal Eu não me sinto aí a minha clareza Mas tem que ser carregado Amém 5h14 Agora nós vamos saindo aí do ponto de apoio de governador Valadares O motorista precisou voltar aqui por causa de um problema De um vazamento que estava tendo aqui atrás do carro Só para ir ligado Olha aí, está revigindo Não, não Está ligado Está ligado É que a pessoa está ligado Está ligado Vira a tomada Vira a tomada Vira a tomada Ele estava acendendo aqui Eu estava perdido . . . . . . . . . E ele disse que você não carrega, mas o movimento também foi para o meio do sul Agora sim nós vamos para casa É verdade Ela pregunta o meu amigo pra自由 Aqui É Aqui Onde tem uma empresa de ônibus? Feliz caixa de Não parou 1.800 1.800 O pessoal, a dona está aqui, ela não faz problema, ela está mudando para a batida aí, esse cara, esse cara tem que olhar para o outro lado. Eu vou mandar um beijo aqui, eu estou vendo aqui, eu tenho um treino lá. Olha, se o cara tiver um federal lá, eu tenho um barquinho, aí você me liga para o outro lado, para ele ver para ele. Então, vocês estão fazendo uma perseguição para a batida. O que você vai ver a carga? É, agora você chega em frente. Você chega em frente. Isso aqui tem que buscar. É, nem uma empresa que eu vou pegar aqui. Porque aí é bem que tem aí. Não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Esse é o Vitória da Conquista, São Paulo Mãe não mata essa fome dela Mãe não mata essa lombriga dela Chegou esse gontijo aqui agora, 14645 É o Lagedo a São Paulo Mãe, esse aí passa em Paulo Afonso também Chegou esse aqui também Só que esse aí chegou com o letreiro apagado É o 18495 Tá chegando um novo horizonte aí Agora são oito e dois, vamos deixando aí a rodoviária de Teófilo, o Tony E pegar uma promoção de noite aí, você vai parar de que é do longe É É É direto, né? Tome café de manhã, mas o vejão que não chega Aqui não, moleque, o vejão que não chega Aqui não, moleque, o vejão Não pode na geladeira pra não zetar Bebe, bebe E aí E o proibição de sair, o proibição de checa Onde a violência? É É E aí E aí O que é a mota que está lá? A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.